Eu tenho certeza que a Abrina era a Lerquina do Prior. Quem? A Sabrina? Com certeza. Jamais, meu amor. Ela era a Lerquina do Prior. Meu amor, eu sou o que ninguém jamais poderia imaginar. Não era nem Manu e nem Prior. Eu torcia pra Mari Baianinha, meu amor. Essa sim foi a maior da temporada. Certiz, certiz, certiz. Joga de que, amiga? 40 minutos de partida, a gente ganha. Eu acho que a Abrina devia meter uma Kayle, viu? Amiga. O que eu vou meter em você, bebê? Não vai ser Kayle ou não. Mulher, vai de Kayle, aí eu vou de Morgana e a gente vai de irmã. Vamos ver o matchup, né, Fia? Porque se for muito difícil, eu me recuso. Ai, meu pai, eu vou me arrebender disso. Vai de filada, vai de filada. Ai, não, amiga. Só me fazer jogar com essa merda, vai me jogar ainda com essa porra feia? Vai de filada, ou vai de pinhos negros. A Kayle nem tem filada. Não tem. Qual que é a filada? Que eu nem sei qual que é a filada. Ô, amiga, essa filada aí eu não tenho, não. Isso é verdade? Não existe, é de filada. Qual que é o nome da Kayle? Ela não tem filada. E a Kayle é o quê? Transcentrada, transcendida. Pode ser, então. Não entendi. É nascida para a batalha? Ah, é nascida para a batalha? Que elas têm igual? É porque o meu boy, ele é fã da Neyri. Que seu boy, seu gay. Não é o caso do namorado da Amanda. Não, eu não sei, mas eu vi o Insta da Rebeca. A Rebeca é machinho. Olha, o cara é super bonito. Cara, é um menino bonito. Ai, morro, bicha. Como que eu faço? Ninguém aguenta a mulher, meu amor. Até nós, homens, somos melhores em ser mulher do que as mulheres, bebê. Ai, caramba. Ela é muito transição, cara. Meu Deus, ela é? Vai aceitando. Não, amiga. Ai, gente, que skin feia. A Sabrina, tipo, disse que é pior. Sabrina, eu vim de um lugar, se eu falo uma coisa dessas, amanhã eu tô no Twitter. Mas não é lógico, porque a Sabrina é desse jeito, entendeu? Eu criei minhas filhas armazapando. Não, mas amiga, deixa eu te explicar. É porque eu tenho essa licença poética. É porque tem muita traveca que me assiste. Elas morrem de rir, elas gostam, então não tem problema. Ah, entendi. Entendeu? Deve ser por isso que eu tenho muita trans no meu chat. Vai avisando, né? Vai avisando, amiga. Se eu pudesse, eu teria só a trava no meu chat. Eu não gosto de viado. Ah, gente, vocês que são idiotas, meu amor. Vocês não querem irritar e ser elite? Olha o Davi aí, ó. Várias direitos regionais e ganham o BBB. Você fica se fazendo de santa, meu amor. Tem que falar o que acha, o que pensa, o que quer mesmo. Ah, mas depende já do ponto de vista, né? Bom... Ai, Bia, e esse... Letícia! Ai, que perigo, não! Ai, meu Deus! Ai, não faz isso comigo, não, por favor! Eu não tenho nem... Eu preenso de ajuda, galera. Tá acabando sua era, viu? Acabou sua era agora, viu, Nar? Hoje você apanha! Ela não sabe da minha licença histórica, ela não sabe o que eu passei. O Viego tá aqui, amiga. Tá de boa, tá de ir pro Shield. Quem que ele acha que ele é... Amiga, bate aí, eu tomei uma surra. Tô batendo, mulher. Dá auto-ataque, ó, dá auto-ataque. Eita, tá rolando alguma coisa. Boa porra, tu ganha! Boa porra! Mas certo, Amanda! É a Samira do clove. Amiga, se você usasse, é o clove do clove. Se você usasse essa empolgação pra não ser brifada... Não, amor. Eu não tive mana pro meu R, faltou a mana. Vai tomar no cu. É, eu sofri muito preconceito porque o celular era natural. Ai, caralho, cara, menina. Ai, que buraco ruim que eu vi, eu sei que eu venho com essa merda. Ó, gente. Já essa aqui, mulher. Vai, digno, você é digna, meu Deus, você é muito digna. Boa, amiga! Você é muito digna. Pode, vai mandar no grupo. Tá falando comigo? Sim, linda, a gente tá te elogiando. Ah, tá. Você é muito digna, os dignos sobrevivem. Já vai pra gente tomar essa surra desde antes, esse filho da puta. Samira, o pokê, fia, depois do E. Então você pega o Q e você joga você. E você upa o seu Q depois do E. Aí você joga do jeito que você quiser, viu? Fica à vontade. Olha aqui, ó. Gente, pra que é isso? Ah, que delícia! Vai, feida na minha boca. Vai, Vigo, vai. Come-se com o peludo de macho. Vai, Vigo. O que é isso? Amiga, mas o oculôser foi errado, né? Mana! Nossa, ela é que linda útil, amiga. Ai, pisou, amiga. Nossa, que ganho bom. Você viu? Que delícia que foi esse flash. Esse flash pra poder dar no Minion, fia. Foi artístico, viu? Gente, que linda. Eu esqueci, eu esqueci. A música finalmente saiu da minha cabeça. A música do Troca Troca finalmente saiu da minha cabeça. Eu esqueci. Acho que o Vigo tá aqui. Vamos fazer uma troca legal. Nossa, eu te lembro, bebê. Eu acho que depois do barraco que teve, pelo menos comigo. Teve com você, barraco? Mais ou menos, né? Esperem, esperem aí, esperem aí. Mas o Vigo tá 7 e 1, né? Aí foi... Ai, que raiva de jogar de Kayle, gente. Credo. Você não tá se divertindo, Brino? Eu não gosto de jogar com essa boneca. Que boneca? Você tá precisando se divertindo. Que aí, ó. Chata pra caralho essa personagem. E aí, mas, Inga, deixa eu subir no top. Não, eu não tô perdendo, não. Não é questão disso. Eu não gosto de jogar, porque eu não gosto de jogar mesmo com essa boneca. Ai, filha da puta, cara. Esse Vigo tá aqui. Tá indo, tá indo. Vem cá. Tem Uta? Graças a Deus ele tá aí. Amiga, não consigo avançar. Só sai, amiga. Só sai. Amiga, não precisa avançar, não precisa dar um hit. Não é possível. Vai sem poder. Não dava, Fih. Eu ia morrer. O Greg as minhas explode. Que explode? Não confiou, né, Sabrina. Amiga, o Vigo tá muito forte. Você não confiou em mim, Sabrina. Mas nós matou, Fih. Tá bom. Sei, então. Ele vale muito gold. Eu quero muito gold dele. Mata ele, então. Obrigada, amiga. Isso aqui. Obrigada, amiga. Nossa, como você é generosa. Nossa, sério. Sério. Nossa, amiga, como você é generosa. Obrigada, viu? Sério. Inchalá, muito ouro. Esse Aurélio, um dele, ele achou que só ele ia dar slow, amor. Acho que ele não deu tab no meu rely. Olha, olha, que eu acho que você, Peggy. Ai, eu acho que eu sou tipo o Eclipse. Por que é Eclipse? Será que eu engano aqui, amiga? O Eclipse, ele te engana, né? Ai, amiga, será que eu engano? Será que eu até engana, amiga? O Eclipse, ele te engana, né? Gente, gente. Não, porque ele não é. Gente, meu Deus. Meu Deus. Amiga, você se enganou. Ai, pegou essa merda. Ai, nossa, Eclipse do céu. O Eclipse, como é que o Eclipse engana? Nada, amiga. O Eclipse, amiga, é um item do LOL, entendeu? E ele te engana, né? Para de falar dessas coisas, que a Amanda é fã. A Amanda é fã. A Amanda é fã, tem até fotos, junto. A foto, se você não quiser ver a foto. Meu Deus. A mulherzinha ficou muito dubladora agora. Mas é, justamente. Ficou muito dubladora. É que ela é dubladora, né? Você não sabia? É, eu sou. Não, você é dubladora. Eu dubladora, aventureira. Sabe? Não. Você não sabia? Não, mas é que tem a versão da Dora, nossa. Você não viu? Isso. Não, cadê? Dubladora, olha só. Raposo, não pegue! Nossa, eu já tentei... Ai, meu Deus do céu. Vai tomar no Comidê, deixa em paz. Vai, Fabrinha, interpreta. Olá, Cheyel. Olá, empregadinha doméstica. Eu já falei, Cheyel. Não é assim que funciona. Quando você caiu do céu, você bateu a cabeça? Porque tu é feia, mulher. Ai, cara. Esse puto, ele só me úta. Ele tá guardando o ult pra mim, porque ele... Não tem o que fazer, não. O Diego tá muito forte, Fia. Não sei não, viu? Oh, meu Deus. Não sei, viu? Não tenho ult. Não tenho ult, viu, lindinha? A TF é nossa, TF é nossa. Ai, meu Deus. Olha isso falando merda, velho. Nossa, linda! Que isso, linda? Que isso que você fez aqui, linda? Que que é isso aqui? É a nossa TF. Vai, vai, pega. Vou dar um speed. É? É a nossa TF. Aqui é o nosso GG, tá? O quê? Ele me enganou, Sabrina! A gente pega essa porra. É o nosso GG. Vai, vem, vem, vem. Vem, 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 viu, Gil. Sabrina tem ult? Cadê vocês? Cadê vocês, piranhas? Aqui no meio do mundo da GG. A gente tá puxando bote. Puxando bote, tá super avançado. Tem minho aqui, tá tudo certo. Não, é GG aqui. Caralho, ela jogou muito, cara. Foi linda essa ult. Tá vendo como vocês acharam? Valeu mais que os quatro dragões, gente. Olha aí, ó. Eu falo pra vocês. Mas ninguém me escuta, né? Nossa, o Luiz, eu vou muito agora, né? GG, GG. Ai, é isso aqui. GG, mesmo assim. GG, mesmo assim. É? Não, não é não. É que tá só a foto aqui. Não é não, não é GG não, miga? Não é não, não é não. Não é não, não é não. Vai embora, vai embora. Vai embora que pode. Vocês falaram que era GG. Vai embora que pode. Socorro, socorro, protegido. A gente mata, eu acho. A gente mata. Calma, é GG ainda. Vai embora, vai embora, vai embora. Não é GG, o Bait, o Bait, gente. Vai, Amanda. E agora que flash tá por trás deles. Vai, 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 vai. Atira, atira, atira. Ai, ele me explodiu. Tchau, você quem puder. Agora é GG deles, vamos. É. É nada, é nada. Enquanto estiver em combate contra campeões, a cada sete minutos... Ah, pica, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Manda, 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 manda. Mas tem que ser muito rápido. Eu vou levar a Nibe, vou levar a Nibe. Vamos fazendo aí. Dá pra gente tentar fazer algo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem um Gragas aqui, mim. Ele não quer deixar. Atrasa aqui, Veg. Você atrasa aqui. Vocês vão onde, gente? Então vem comigo aqui. Caralho, que outro lindo, ela é isso. Pisa, mãe. Pisa, mãe. Caralho, 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 maceta, manda. E se eu pegar isso aqui? Pega, pega, duvido, duvido, duvido. Vai gostar, pega. E se eu pegar isso aqui? Pega, 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 pega. B-A, 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 B-A. Vamos. Ok. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa nessa porra de gente. Ai, ele me barou, ele me barou. A Indy. Vai embora, pula, 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 pula. Ai, ai, não tá dando pra pular. Ele vai me... Errou, lixo. Cadê o pulo? Eu vou embora. O que é isso aqui? Arrasou, arrasou. Meu Deus, ele me buscou. Eu arasei. Nossa, caralho, ele me buscou muito. E olha lá, olha lá, Keyo. Ó, Keyo. Ó, Sabrina. Ó, Sabrina. Ó, Sabrina. O Veg é da Luz. Nós arrasou, né? Eu arasei. Aham, a gente arrasou. Meu pai, você é meu pai. E a gente arrasou. Boa. Caramba. Esse Gragas deu o sangue, né? Ele deu a vida. Ele não queria ver trans no topo. Ele não queria. E foi obrigado a ver. Vamos trocar, meu. Vamos trocar, trocar. Mas vamos fazer uma troca legal. Não, não, não. Eu tinha esquecido de novo. Eu vou sonhar com essa merda, velho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto